Música Eu sou rica! Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar com um artista, nossa querida Corvana novamente Mas não uma artista tryhard, uma artista ali com uma buildzinha padrão Mano, eu vi essa build aí, né, eu vi esses perks E simplesmente me pensei assim, mano, e se a gente juntar todos esses perks aqui Que explodem geradores ou que fazem geradores regredir de alguma forma Um campo minado basicamente Vamos ver se dá bom, cara, essa build Vamos, nem que seja meme, vamos ver se vai dar bom Então juntei 4 perks aqui de regressão 4 perks basicamente que explodem geradores pra regredi-los E mano, peguei uma partida muito bacana, bem disputada, uma partida bem difícil Contra SWF, se eu não me engano, foi do Onagera, mano Se eu não me engano, Onagera, ele faz as edições Ou ele pelo menos administra, ou administrava o canal do Dead by Peripécias Que eu com certeza sei que vocês conhecem, mano Ou pelo menos alguém me disse que ele fazia isso, beleza? Bom, então isso, vou explicar pra vocês rapidamente a buildzinha que eu levei pra essa partida A partida tá supimpa Onagera, um grande abraço, mano, tamo junto E bora pra explicação, vamos lá Tô levando então, obviamente, não pode faltar Assim, gira o carrossel Cada vez que eu derrubo sobrevivente Chuto um gerador após rocá-lo Esse gerador regrede 25% instantaneamente Dando até uma explosãozinha extra ali, avisando como é que eu tô usando ou não o Pop Goes the Weasel Tô levando aqui, obviamente, sobrecarga Ou, na verdade, pico de tensão Esse perk tá bugado em português, mano O pico de tensão Cada vez que eu derrubo um sobrevivente Em um raio de 32 metros Os geradores que tiverem nesse raio Explodem na hora e começam a regredir Com um adicional ali De 8% de regresso instantâneo Após explodirem Obviamente, tô levando esse cara aqui Que é o gancho do tormento Resonância da dor Simplesmente, quando eu rouco um sobrevivente Num dos meus ganchos Aí, 4 ganchos especiais no mapa O gerador, com mais progresso Vai explodir E vai regredir 15% instantaneamente Caso alguém esteja trabalhando nesse gerador Vai gritar Revelando a sua posição ali E, obviamente, o sobrecarga Agora sim, espero que você tá com a descrição correta Simplesmente, quando eu chuto um gerador Já combando aqui com o Pop Goes the Weasel também Eu acrescento sobrecarga nesse gem que eu chutei Todos os geradores eu posso aplicar esse efeito, tá? E caso o sobrevivente vai lá e encosto nesse gerador Depois que eu chutei Vai vir um mais que eu tinha aqui Muito difícil, muito pequenininha E se ele errar, o gerador vai explodir E dar uma penalidade de 5% de regressão Então, basicamente Que coisa chata Então, basicamente, mano A gente tem aqui um campo minado Basicamente, tudo que eu fizer na partida Os geradores vão estar explodindo E regredindo de alguma forma Não se deixem levar, mano Não é uma build ultra mega fucking meta, tá? É uma build mais pra vídeo Mais pra dar uma brincada e tudo mais, tá? E, obviamente, de Addons Eu tô levando aqui o Sino de Prata Quando os corvos cruéis rodeiam o sobrevivente Ele fica afetado pelo estado alheio Ou seja, sobrevivente com os corvos na cabeça Não escuta o meu raio de terror, cara Simplesmente E tô levando aqui o Carniça Apodrecida Que diminui em meio segundo tempo De recarga dos pássaros do tormento ali Após um corvo cruel levantar voo Então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Se inscreve no comentário O videozinho tá muito, muito foda Um grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Vou trazer mais builds diferenciadas aqui Mas eu ainda tô liberando os perks, mano Principalmente eu acho que eu vou trazer com a artista Porque é ela que vai fazer esse combo aí Dos perks por enquanto Não vem nos outros killers Beleza? Bom, então é isso Grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto Mano, partidinha aí Contra SWF do Ona Onagueira Grande Onagueira Coldwind Casa dos Thompson E essa buildzinha aqui Eu não sei se é uma build meme Não sei se vai ser uma build boa Ok Pegamos alguém por aqui Pegamos alguém por aqui Isso, velho Eu nem vi o negócio Coisando ali, tá ligado Ok Ok Uhum Vai ser uma partida bem difícil Bem difícil mesmo Ok Se ele pegasse a janela Eu conseguia dar um hit Free nele com o O coisa Vai ter que botar ele aqui, ó Senão minha build não vai servir de nada Nice Passou por cima, velho Que droga Pop Entrou no No Coisa Será, velho Não Metendo o pé Todos pra lá Ok Não queria ter que tunelar, mas Não vou ter outra chance Outra escolha Ok 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 Ele meteu uma jogada errada Os caras Os caras estão jogando bem certo, velho Eles estão Givando de looping Estão abrindo Os caras jogam bem Aqui eu tive que enganchar ele rápido, mano Meteu o pop nesse gente Eu vou voltar Eu acho que eu vou entregar aquele gem Ok 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 Jogou bem Ok Sprint 9-9 Não vale a pena ir pra lá, não tem nada pra mim ir lá. Ok Hum Acho que eu peguei ela no local bem ruim agora. Ok Será que eu consigo pelo menos uma aqui? Ok Hum Hmm... Ok. Ok... Tô me concentrando aqui, mano, mas... Difícil, velho. Ok. Eles vão ter que achar um looping pra... Se resetar, mano. Essa mina vai querer cair o mais possível canto de mapa. Ok. Pra poderem salvar safe, talvez fazer o genio, não sei. Ok. Ok. Todos por um genio, velho. Todos por um genio, mano. Eu espero que o pizza não tenha unbreakable, velho. Se tiver, os caras estão muito montados, cara. Eu espero que o pizza não tenha unbreakable, velho. Se tiver, os caras estão muito montados, cara. Caralho! Ô, Ona! Cadê teu like, Ona? Ô, Nagueira! Cadê teu like, Ona? Caralho, que partida da porra, mano. Vai se fuder. Essa build... É uma build meme, cara. Mas, tipo... Esse gancho... Esse perk do gancho, que eu boto e reduz 15% do genio, é muito forte, cara. É um perk muito bom. Ali... O pessoal comi tanto gen e tudo ali. Foi engraçado, cara. Eu só precisava deitar um pra aplicar o coisa, tá ligado? Agora eu não sei onde é que vai estar o... O pizza, cara. Tá aqui, ó. GG. Que partidaça. Que vídeo usasse. Ó lá, ó. Explodiu o gen de novo, mano. Build campo minado, cara. É nóis, cara. É nóis, cara. É nóis, que heróis. Ó a hatch aqui. Fecha. GG. Tá gravando, tá gravando. Nice. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like quem não conhece o Onagueira. Passa lá na Twitch dele. Deixa eu ver se... Qual é a Twitch dele, tá? Não percebeu aqui, né? Ele faz lives. Não sei se ele tá on agora. Ah... TwitchTV... TwitchTV barra Onagueira, tá? Vou botar aí spa no... O... 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 Na descrição do vídeo. Pra vocês darem uma olhadinha, tá? Então é isso aí. Um grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valeu. Falou. E eu... Fui. Tamo junto. Que partidaça. Nossa, mano. Ficado essa partida aqui, velho. Foi resumida nos mínimos detalhes, basicamente. Valeu.